Jacob, respondeu tu já que é? Negar a minha tinta do chão Me ajuda mais um ciclista na minha mão Que já não te theorou Me dá na minha mão Me dá na minha mão Me dá na minha cabeça Me dá na minha cabeça Min beak Slowly Bella Me dá na minha cabeça Me dá na minha cabeça Nova Jornaló Me dá na minha cabeça Me dá na minha cabeça Se me ame não é só que eu do meu tempo Certo, se me ame o que eu do meu tempo Meu anjo tá com as coisas O meu tempo quer de sorrir nossa Só que o resto vou dar dizer Me dá reação, meu não faz Me tira a pele de sorrir Fizou na porta, desarmou a chiva Fizou na casa, بالteza Fizou na porta, feliz me invulsa A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música